Música 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 Olha aí gente, estou aqui na Orlinha do bairro industrial Esse horário aqui é o horário que o pessoal vem pra passear, vai de bicicleta Trazer sua família Música Ambiente familiar aqui, durante o dia Durante a noite Aparece uns marx Música 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 Fazer cuidado aqui pela prefeitura Topo de maio Bem fresquinho Ali do outro lado é uma cidade chamada Bartoscoqueira E aí Isso é carangueiro É isso que eu gostei É muito preto ali Olha, tem bastante esses pretinhos, né? Tem bastante esses pretinhos nessas pedras. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Segura, minha filha. Tchau, tchau. Tchau.